Sai do chão pra voltar A verizar meu amor Cristina, meu amor Vamos, nossa, vamos fazer amor Você é minha droga, bichinha Volta o dia a pé Me liberta as mãos A ver a boquinha Que quando eu lembrei de cheiro O quanto é difícil viver Te buscar bem pra cá Sem terá pro meu Desligo o celular Chão dos ideais do outro É já, médico que era de novo É dos sons, é da do lado Viz o seu cére, cheiro do quanto tempo Enquanto estivemos lá pra lá do sol Em química Onde ele o meu ��her Mãe 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 Isso aí O que é o que é o que é o que é o que é?